Fala galera, tudo bom com vocês? Obrigada a ser demais a galera que assistiu esse vídeo aí Os últimos vídeos na farmácia No carro Na casa com meu irmão aqui Estamos aqui na barbeiria Pra fazer um vídeo se eu te leve, beleza? Você quer não se inscreve no canal Deixa o like Eu tô gravando aqui no ambiente Tá assistindo os vídeos, beleza? Tamo cheiro, valeu E fica aí com o vídeo Tá assistindo os vídeos Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.